Tenente, Tirana. Um tenente do exército. Tu é um traidor do exército. E quanto a Sofia, Dom Olivia? Juliana é quem a decide. Ela não é obrigada a levar a vida que eu levo. Pois eu tenho a obrigação de levar a vida que Tirana leva. Eu amo Tirana. Eu morro com ele e morro por ele. Como você vê, a vida de minha filha está nas suas mãos, Tirana. A decisão é sua. Eu morro com ele e morro com ele. Eu morro com ele. Eu morro com ele. Eu morro com ele e morro com ele. O que diabo é isso? Quando é que essa agitação tudo vai parar? Coisa boa não lembro de ser homem. É melhor a gente entender. Estou gostosinha. Corre, vá pedir ajuda, vá. Enquanto eu vejo o que vai fazer com essa gente. Aposto, você vai aqui, aposto. Agora me permite uma parte. Como é que estou achando isso aqui? Para mim, ao contrário, a mão do seu vídeo. Mas eu estou perdido, estou perdido, estou perdido. Lindo da Silva. Não sei para onde estou indo mais. Vá por aí, vá. Eita, já estou indo. A via, a via. Para o modo que o povo está querendo ter maior defunto dos cangaceiros na fogueira. E Donce Bartão está pedindo ajuda para não deixar. Que as regras é essa, menino? É que queimar o corpo? Então, mas é que queimar, mãe. Eu vou junto com ele. Você é fechado, minha filha. Não vai não, Geralda. Eu estou te pedindo. Não vai não. Ah, pois eu falei, Caconda, para o outro que o pessoal está pegando tudo que acaba de Zé Bideu que morreu, está levando para o meio da praça, para jogar no meio da roupa, para fazer uma fogueira só e queimar todo mundo junto. Não, não queimar os defunto, não, que é para a modo de nós não pecar. Se eu queria queimar eles, eu queria. Você sabe, os torrentes, se não fosse tu o seu graco, eles iam sacrificar minha menina. Nós carecemos de fazer alguma coisa para parar essa barbaridade, o Padre Jumil. Deus, me perdoe. Eu vou sair do meu cometimento e terminar com essa desumanidade. Eu vou fazer um verdadeiro exorce. Isso, isso, isso. Gabriel, eu vou, Jumil. Eu vou, Jumil. Vamos, Jumil. Vamos, Jumil. Vamos, Jumil. Não estou querendo ver meus amigos mortos, não. Ainda mais queimando. Jumil, é melhor tu ficar aqui com nós que se alguém estiver sozinho, não vai saber que tu está ali, não, e ele é capaz de o povo querer te sangrar. É, Jumil, isso não está certo. Tu tem que ir com nós, Jumil. Vamos lá. Vamos lá. Jumil, Jumil, Jumil. Eu acho que só os padres vão ter sido tentativa de esta situação. Vamos lá. Vamos, vamos. Vamos, Valdeque. Cuidado. Oi, o que foi? Eles estão vivendo queimar os mortos, Padre. Já, 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 já. Está precisando de gente para lá. Vamos, rápido, vamos lá. Vem, 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 vem. O que foi? O que foi? Jumil, eu acho melhor você não ir, não. Melhor você ficar por aqui. Mas, Jumil, ele fica. O povo está agitado. Querem destruir tudo o que lembra. Você viveu. Jumil é amigo. Mas o povo não sabe disso. É melhor você ficar na igreja. Eles vão querer linchar você. Fica na igreja. Mas, se ele fica lá dentro, eles entram e matam ele. Mas, então, eu fiz com o chumil. Vambora, chumil. Vem, lá. Vem, lá. Vem, lá. Vem, lá. Ai, vim, lá. Ai, vim, lá. Ai, vim, lá. Ai, vim, dindinho. Sim. Ai, vim, lá. Dina. Ai, querido Dina. 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 Me dá, Dina. Dina, me dá. Me dá pia, Dina. Me dá, por amor de Deus. Calma, Terto. Calma. Ó, tu tem que ficar deitado, homem. Eu... Eu tenho que ir lá, Valeta. Eu tenho que ir lá. Já tu não tem que ir a lugar nenhum, Terto. Tu tá baleado, homem. Diga, juro. Eu quero isso, Pedro. Eu quero isso, Pedro. Ai. Aqui. Terto. Ó, ouve bem. O médico falou que é pra você ficar na cama, interesse? Ó, meu Deus. Ó, meu Deus. Escute, planeta. Escute. Eu amo minha Dinda, homem. Eu amo mais minha Dinda do que amo a rachaça. E... Acontece que minha Dinda morreu. Não foi. Mãe, tu não quer me deixar dela, pelo menos pra ver, pelo menos. Tu não... Tu não... Tu não... Tu não deixou-me despedir dela. Tá doendo, homem. Não. Não. Eu sou um tantinho, senão. Deixa. Tu me leva, Valeta. Leva. O bordão aqui do lado, homem. Se tu me ajudar... Me ajudar a andar, eu vou. Eu vou, Deus. Preciso ver tudo. Tá certo, meu padinho. Eu te levo, Terto. Eu te levo. Mas vá com calma. Vá com calma. Você não faz força. Vem, sim. Eu vou no teu sapato. Conhe esse pé aqui. Ô, Terto, você não faça força, senão eles me matam. Eu preciso ver. Vem comigo. Mas vem com calma, Terto. Vem, vem. Tchau, Deus, aqui. Vem. Eu passo e puxo você, tá certo? Vem, cacau. Vem, vaca. Vamos! Vem. Vem, vaca. Vem, vaca. Vem, vaca. Vem, vaca branco. O que sinóis vai fazer com o Zé Medeal? Vem, vaca. Vem, vaca. Vem, vaca. Vai atirar em mim, mano, velho. Você se bandiou pro lado dos macacos, tiranão. Vai atirar a tira, sacaião. Mas vocês vão morrer tudo. Mas vocês estão tudo cercados. Olha. Homem que tá comigo no meu bando, sacaião. Não queima, morto de fundo. Porque isso é coisa de covardes. Tá me chamando de covarde, mano, velho. De indo? De indo, quero o smut... Quinto da mundo. Oxente, meu amor, não tem negu aqui, não. E nunca vai ter, nunca mais vai ter. Sem isso, o Bordel se acabou, Anitta. Acabou-se. Vai ser só uma saudade. Uma saudade nas mesas. As cadeiras. É melhor você parar de falar. Arredou. Mas também quem me acertou. Vai morrer, não vai ter sossego depois de finado. Vai ser só uma saudade. Vai ser só uma saudade escondida ali atrás do baicão. Escondendo a cachaça. E uma saudade que rima na cama. O teto. Eles devem ter levado a tela para um outro lugar. Eu vou. Eu vou procurar minha vida. Eu sou forte. Eu vou encontrar minha vida. Eu sou forte. Eu vou encontrar minha vida. Tá certo. E eu vou te ajudar. Vamos perto. Vamos pra lá. Vem até lá. Vamos por aqui, vem. Vamos por aqui. Vem cá, mano. Vem. Vem. O ódio e a profanação dos corpos de nossos mortos. São pecados que transportam o homem definitivamente para o inferno. Tu és pó e ao pó has de voltar. Mas, enquanto o corpo não se transforma. Enquanto não é sepultado com o respeito que se deve aos mortos. Ele continuará sendo a casa de Deus. Ai, daquele que profanar a moradia de Nosso Senhor. Baixe essas armas. Já terminou a necessária luta nesta cidade tão sofrida. A luta era contra Satanás. Satanás continuava aprisionando o cangote de Neoliviar. E Eusébio continua pendurado ao pescoço de Zé Bedeu. Baixe essas armas, que eu não quero ver luta, meus irmãos. Vocês que derrotaram Zé Bedeu são todos irmãos. Já vai longe o tempo de Abel e de Caim. Baixem as armas. Me ajuda com esses corpos. Eusébio da Céu. Foda-se, cabroeira. Esse bando tem um chefe ou não tem? O chefe sou eu ou não sou o Zagaya? Quem manda aqui sou eu. Tirana. Então se compreende. Posso confiar em tu ou não posso? Morta Zé Bedeu. Morta Zé Bedeu! 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 Vada em retro, Satanás. Mas... Selvagens. Só os selvagens, apenas os selvagens. Somente os selvagens queimam o cadáver quando se queima mulambo. Apenas os selvagens cruéis que desconhecem Jesus e que não trazem o Filho de Deus no coração. Só os selvagens profanam, violam e desrespeitam os mortos. Disse Jesus, e eis que o escândalo não se pode evitar, mas sai daquele que traz o escândalo. E o povo de Jatobal, o meu povo, não é selvagem, não é profanador de cadáveres, nem trará escândalos. Se até o Cristo perdoou os seus almozes e não se vingou daqueles que lhe fizeram mal, não cabe a nós, pecadores, agir como selvagens e infiéis. Não podemos negar o sepultamento cristão a esses pecadores. Eles pecaram sim, em muito, e terão que pagar pelos erros cometidos. Mas cabe à justiça divina definir a punição. A branda impôs o seu coração. Eu, como Dom Sebastião, declaro, irão todos arder no fogo do inferno. Queimarão por toda a vida, assim também como acontecerá com Zebedeu, que queimará por todos os tempos na fogueira de seus parentes, Satanás, Melzebú e Lucifer. André, aproveita essa confusão e acabei de prestar os mortos aí. Sim, senhor. Obrigado, senhor. É ver também o seu pior. Com licença. André, André, leva os copos lá pra igreja, assim. Vai juntar esses assassinos com Vinda e Dona Nervinha? Oh, gente, é todo filho de meu deusinho, minha filha. Mas é melhor não. A gente vai querer ser de filho dos nossos, vai olhar pra esse desgraçado e vai sentir ódio. É melhor não me estourar, não. Ai, tá dentro de Jalina, vem a mãe dela, junto com esses bichinhos, tá aí? Vamos levar essa gente pra delegacia. Depois a gente faz esse interno, vamos fazer esse interno separado de Dona Dinda e Dona Nervinha. Vocês têm razão, tá certo. André, leva esse copo pra delegacia. Onde eu acho? Quer dizer, Bedeu, que não parece? Deve de ter acontecido alguma coisa. Oh, gente. Viu essa boca pra lá, cocada? Vou enviar a dizer, Bedeu, não vai ser preso fácil assim, não, vis? Ah, pô, eu acho que aconteceu alguma coisa assim. Nós devemos de voltar lá. Vai. Pode ser, cocada. Pode ter acontecido alguma coisa mesmo. Ai, nós é muito pouco pra poder enfrentar a tirana, mas aquele macaco safado aqui... É. Oxi, nós pode fazer o ataque pelos lados da cidade. Oi. Os cavalos do bando do tirana tá fora da cidade. Então, se nós vai fazer o seguinte... Nós vai até lá, rouba os cavalos. Aí chega um pouco mais perto da cidade, pra ver se dá pra ver o que tá acontecendo. E se der, então, nós invadem. Oi, Dona Nervinha. Certo, você dejeita na cama. Eu já falei, seu Grauco, mas ele quer de vinda. Ai, Dona Nervinha. Onde está a minha vinda? Eu acho que... A gente tá na igreja, Céu. Eleve-te lá. É, você tem que ser deitado. Tu tudo foi baleado, homem. Tu deita. Eu quero ficar com a minha vinda. Meu filho, agora não adianta. Agora, o importante é tomar conta de você. Leve pra casa, leve. Ou você tá querendo morrer também. Eu quero... Eu quero morrer e ficar do lado de minha vinda. Eu quero me despedir dela. Deixa ele se despedir. Leva pra igreja, né? Vai, querido. Vai, meu dedinho. Pode deixar o meu dedinho. Deixa eu ver. Eu falei, Ricardo. Calma. Vou deixar. Eu vou deixar a igreja. Eu vou lá tão perto. Eu vou calmar um pouco, Chulhama. Mentei as coisas e acarmar de vez por aí. Está bem. Eu vou dizer uma coisa. Viu, Zé Bedeu? Hoje foi o dia de sorte. E vai, meu senhor, ainda me fala que foi dia de sorte? Ô, minha coa. Pois então, se eu perco o Dom Sebastião, os bicheguintos daquele povo de Tirana, mais os macacos de Tenente e aquele resolvem me atacar, eu tomo um tiro e quase morro. E vai, meu senhor, ainda me fala que eu era dia de sorte? Pois foi, pois foi. Foi seu dia de sorte, sim, viu, o ex-enviado? Que por muito pouco, por milímetros que essa bala aí, não foi um tiro mortal. Que dia de sorte? Depois, então, se é dia de sorte. Levar um tiro da quenga de Tirana, a gafinha daquele coronel ladrão, Glorato Guedes, tiro de quenga. Isso é castigo, meu senhor. É castigo. Dom Sebastião deve estar muito fulo com isso, senão ele não deixava eu passar a situação que eu estou passando agora, meu Deus. Enfim, enfim, foi seu dia de sorte. Porque por muito pouco que o ex-governador não vai aí se juntar àqueles que o ex-enviado mandou aí pro lado de lá, né? Ainda bem que não chegou o seu dia. Não fica me dizendo ex, 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 que isso me dá mágoa. Cale sua boca, cale sua boca, porque eu não posso falar muito, porque senão o seu dia de sorte vai te transformar em seu dia de azar. Larga esse cabunco aí, cuida do meu ombro, vai. Mas o que foi, homem? Moxê, vai ver um tiro no ombro, homem. Tu não tá vendo? Ah, meu Deus, deixa eu ver isso aqui. Ah, não, 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 mas a bala não está aqui. Não se preocupe, entrou e saiu, viu? Só precisa mesmo, é limpar e desinfeccionar. Me dê ali o álcool. Isso, sim. Eu vou te assolar todo, seu filho. Eu acho bom você me largar, hein? Acho bom você me largar pra eu poder cuidar do seu ferimento, não é? Então, vai deixar eu tratar ou não vai? Tá bom, pode tratar, então. Mas está certo, estou te avisando que vai doer mesmo. Vamos ver se eu tenho que se sentar, não é? Poxa, teu amigo. Vamos ver se pode, né? Chorando foi com uma criançada de álcool. Vamos ver se é uma coisa interessante. É claro, por volta que esse povo te tiraram, é tudo cabra frouxo mesmo. Chorando essas boas, tá só o lado. Vamos matar o homem. Vamos lá, não vai matar o homem. Pelo amor de Deus. Vem daqui, não dê mais um pouquinho. Tem que matar. A noite vai chegar daqui a pouco e as coisas podem piorar. Acho que não é que nem. As pessoas sabem que dia é noite, a bolsa também pode. E o escuro mete neco. O escuro vai deixar a revolta maior que o Messias, não sabe? Eu estou impressionado, homem. Eu fiquei impressionado com a participação de Severina. O povo acreditou mesmo nessa história maluca do Dom Sebastião. É, Severina pode ficar muito forte falando a frente do povo, não sabe? Faz sintética, cada um tinha mais de 10 metros de altura. Oxe. Parecia mesmo. E os dois fazem uma boa dupla para acalmar as pessoas. Irmão, deixa eu te falar uma coisa que está me preocupando. Apoio, fala. Estou escutando. Eu sei, precisa acalmar o povo, homem. Eles estão muito revoltados, muito insatisfeitos com tudo. Olha, tem uma coisa, Tenente. Tu cuida dos teus homens que do meu escravo acolhe do Elfice. Não viu o Godé? Foi logo levando um tiro, apoio no cangaço, é assim mesmo. Tendo a obedecer as ordens. Do meu povo acolhe do Elfice. E não estou querendo saber de escutar, aconselho, não. Eu estou preocupado também com o exército. O capitão Cavalcante vai chegar daqui a pouco. Eu acho melhor vocês fugirem logo de uma vez. Serena e o Balá já estão preparando os cavalos. E estão vigiando a estrada para ver se os macacos não estão chegando. Apoio, Tenente. Me explica uma coisa aqui que eu não estou compreendendo muito bem nas minhas ideias, não. Tu vai ficar esperando um exército para a morte ser preso? Tu vai se entregar feito o Coderinho? Eu não vou fugir, Tirana. Aliás, eu não devo fugir. Eu vou ficar aqui, vou enfrentar a corte marcial e vou tentar convencer o tribunal de que fiz a coisa mais certa. Afinal de contas, Zomi, a gente libertou esse povo de Jatobá. E tu acredita nesse tribunal? Justiça é tudo mesmo igual, Tenente. O capitão é mais forte do que tu. Então, se ele é que vai levar a minha ordem. Cheio. Não é assim não, Tirana. Não pode ser assim. Já fiz a proposta. A gente se junta e fica dominando esse cangazo, Tenente Aquiles. Tu com teus homens e eu com meu bando. Mas fica forte. Nós leva as armas, munição de Jatobá. Tu é teimoso. Mas tu pode dar um bom cangaceiro, sabe? Vamos, Xami. Acho que pra eu me transformar de Tenente em cangaceiro, basta eu olhar as fuças do capitão Cavalcante entrando aqui na cidade. Quando o homem descobrir que foi o maior que libertamos o povo de Jatobá, o Xiii... O homem vai ficar uma rara. Ai, Tia Mãe. Nós entendemos que fez uma boa dupla, Tenente Aquiles. Mas eu não vou ficar aqui não pra ver as fuças do capitão, não. Mas eu vou, Tirana. E tô precisando conversar com meus homens. Sabe quem quer ficar, quem quer fugir. Se algum deles quiser fugir com você, não tem nenhum problema. Eu vou ter que agora descobrir quando o capitão Cavalcante vai chegar. E como é que tu pode ficar sabendo disso? Só quem vai saber de primeiro é Sirene do Balaio. E só vai dar tempo de pegar os cavalos e, ó... De fugir, Tenente Aquiles. Como é que tu pode ficar sabendo disso? Não sei, Tirana. Mas eu vou dar um jeito. Pois ai, deve-lhe ser o exército. Os homens apeteu. Melhor ser eles que o exército. Entra bem. Tmane. 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 Ah! Tmane! 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 Não, não, não! Diga, primeiro foi o nosso menino, o nosso moleque, e agora o maior túmulo. O que é que vai ser da minha vida, Tinta? Esse homem não pode se emocionar desse jeito, ele levanta um tinho no peito, ele pode morrer com aquele homem, então ele tem que fazer alguma coisa de novo. Tinta, tu não queria mais se embilocar comigo? E eu tava muito triste, mulher. A minha única alegria era beber, Tintinha. Tinta, eu te acabotei pra Zabeteu. Eu falei que tu tava escondendo a estralha do cangaceiro morto. Eu te traí, Tinta. Eu te traí. Eu te traí, Tinta. Exército! Exército! Comigo, meus macacos, vamos para a saída da cidade. Vamos, vamos, pessoal, vamos. Polly, não lute contra o exército. Nós vamos defender a cidade, mas não lute contra o exército. Ative para cima. Certo, homem em frente. Vamos, vamos, vamos. Já você segue por ali. Polly, nós vamos proteger a fuga do banco de Irena. Sim, senhor. Minha noite. Embora de mavel, homem. Vou dar cobertura para vocês. Polly. Quero todo mundo aqui, todo mundo. É bom. Irena. Chegou a hora, homem. Você vai embora que eu vou dar cobertura. Irena! Eu vou com você. Obrigada por tudo. Qualquer dia que se enfrenta no sertão, Tenei? É, Tenei. Vamos, pessoal, vamos para a cidade. Vamos. Serena de balagem, eu estou na função. Vamos. Vamos. Vai, vamos. Geraldo, a Divina e Maria. Fuja para ali. Não vai, não. Nós vamos ajudar eles a fugir. Nós ficamos. Juliana! 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 Juliana, minha filha, não vá. Você vai morrer. Você vai morrer, milagre. Você está doida? Vem lá. Vem lá. Vem lá. Como é que ela vai saber da minha menina? Eu não quero saber da sua filha. Agora eu quero saber da minha filha. Você me larga. Me larga. Meu Deus. Eu tenho que ir embora com a filha. Se ela morrer, será que ela cuida da minha menina? Será que ela cuida da minha menina? Não estou conseguindo saber de nada agora, minha filha. Eu só preciso saber da minha filha. Eu não deixo passar. Juliana! 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 Você vai morrer, minha filha! Peraí! Oi! É o exército. O que é que nós faz? É o exército. O que é que nós faz? É um dependente aqui. Aliado de nós? É, mas, Dion, escondeu o cu. Ah, que estagem? Eu sou mais macaco. Eu sou macaco. É o macaco de menos. O que é que nós faz agressor de? E o que nós faz agressor de? É um dependente aqui. Um, dois, um, dois, um, dois, 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 um. Segura certo e espera por aí. Uns cabros de Zé Bedeu tentaram roubar os cabros. Vieram atrás de nós, mas não sei se parar, Tirana. Lá atrás deles, Tirana. Vamos pegar os cabros que sangrar de vez? Não, isso não pode ser uma armadilha, homem. Vai ver, eles querem que vocês saiam pra cair numa armadilha. Pode ser. Olha, Tirana, eu acho melhor a gente organizar essa fuga direito pra não acontecer esses improvisos agora. Agora. Quanto mais a gente planejar, mais chances vamos ter de proteger a fogo de vocês. É, aqueles têm razão, Torana. Dessa vez não fui exército, mas eles já devem ficar perto. Bom, de qualquer forma, o capitão Cavalcante vem aí. E eu tô com precisão de conversar um pouco. Olhe, você manda o sargento reunir os homens. Parece que pararam os tiros. Vamos saindo devagar. Quem será que chegou? Será que ela é figura desagradável do capitão Cavalcante? É um exército. Não, é os caras de Zé Betão. Tá tudo calmo agora. Graças a Deus, tá. E o senhor tá contente? Deve ter feito excelentes reportagens pra levar pra Salvador, né? Vamos levar sim, se sobrevivermos. Ai, eu tô tão cansada. E onde é que a senhora vai ficar, Dona Oliveira? Bem, eu tenho as minhas duas meninas. A minha filha tá lá na casa de Fozabé, mas também tem venância. E como a casa de Fozabé é muito pequena e eu quero todas juntas, eu acho que vai ficar muito apertado, Maria. Bom, eu terei o maior prazer em pagar a hospitalidade que a senhora me deu lá em Palmeirinho. A senhora fica comigo, Qualete. É, mas é muita gente. Eu tenho duas filhas. Que outra filha é essa, Dona Oliveira? Venância também é sua filha. É como se fosse, principalmente agora. Pra falar a verdade, eu não tenho duas filhas, eu tenho três filhas. É a pequenininha, a Juzinha, que eu deixei lá em Palmeirinho, que tá esperando por mim. Tenente, mas se o capitão Cavalcante... A gente, vocês chamam todos. Chamei, esse senhor também. É, mas tá faltando um. Um ficou tomando conta da delegacia, Tenente. Quando eu passei lá, não tinha ninguém, não, Tenente. Será que ele fugiu com medo de que fosse o exército? Ribomar não é homem de fugir, não. Ribomar é homem de enfrentar. Tá certo, a gente vê isso depois. Olha ali. Quando o exército entrar aqui na cidade, e todos vocês que estão comigo vão ser presos como desertores. A gente vai ter que enfrentar uma corte marcial. Mas eu vou fazer tudo possível pra inocentar vocês. Agora vocês podem decidir uma outra coisa, vocês podem fugir se quiser. Agora eu só peço que vocês decidam logo de uma vez, porque o capitão Cavalcante não vai demorar muito tempo pra chegar. Não tem mais raiva de mim, não. Eu mudei, Dejaneira. Eu cresci muito porque sofri demais. Tu perdeu a tua mãe. E eu fiquei sem papacito, sem Madalena. Minha mãe já tinha morrido antes. E eu tô sozinha. Dejaneira, eu sofri tanto, mais tanto, que tudo que houve entre nós duas não tem mais a menor importância. Eu quero que tu saiba que a morte que atingiu a nós duas é muito mais forte, é muito mais dolorosa do que as nossas briguinhas de namorado. Esquece tudo isso, Dejaneira. Vá. Eu quero que nós ficamos juntos pra seguir um cangaceiro. Oxê. Primeiro nós vamos sobreviver de quê? Vamos ter que roubar pra comer? Vamos acabar virando bandido, como os cangaceiros fazem? E é de mais nada, eu sou um soldado, eu não quero deixar o exército. Oxê, eu sou do mar, Tenente. Eu não vou largar os machetes nenhum. Eu vou me fingir de morto, por modo de me levar do capitão Cavalcante, sabe? Tenente, eu fico com o senhor, Tenente. Certo, homem. E vocês? Sim, senhor, Tenente. Fico com o senhor, Tenente. Então, tô precisando de um voluntário pra levar um recado a Palmeirinho. Eu, Tenente. Eu não sou desertor, eu era prisioneiro de Zebedeu, eu tô limpo. Eu também. Então, vá você, André. Oxê, entendi. Tá cheio de cabra de Zebedeu, olha a cidade, pode ser perigoso, hein? Eu vou combinar com o Tirana e você vá com a escolta. Aproveite e tente localizar onde está Ribamá. A gente vai com o André. Rosana, vem comigo. Oi, Vem cá. Já a topa hoje está mais agitada que Salvador. Está pegando fogo. O Zebedeu era assim também? Era, mas não era. Era tudo muito policiado pelo bando de Zebedeu. O terror acontecia dentro das casas. E quando ia para a rua, ia muito feio. Eu só espero que essa correria toda não seja para ficar tudo como está, né? Nem como era, não é, Glauco? Imagina se nossos dois heróis, Tirana e Aquiles, resolvem ocupar o trono de Zebedeu. Cá em Zebedeu e Baiana e assumem o enviado Tirana e a sua mulher Juliana. Epa, mas ele assumiria já sabendo que o Dom Sebastião não é de verdade. A Severina estaria frita. Eu acho que esse risco não existe, JJ. O que eu acho é que Tirana tem que dar o fora daqui bem rapidinho, antes que chegue o exército. Quanto a esse cangaceiro, acho que tem mesmo a equipe cuidar da vida. Agora, esse tenente não é um desertor. Vai que ele sofre aí de um ataque de tenentismo retardado. Tenentismo retardado. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos andando, Zé Inácio, para a gente ver o que está acontecendo. De repente, o seu tenente proclama o manifesto em praça pública. Bem, eu também vou indo para casa tomar um banho. Se vocês quiserem aparecer depois, apareçam por lá. Que bela ideia, Glauco. Depois nós aparecemos com uma cópia do manifesto. Isso. Até breve. Onde é que a senhora vai? O capitão não sabe, não. Vou levar o de comer para o desidério. Espere aí. Vem cá. Sim, senhor, capitão. Inspecione o de comer que ela está levando para o prisioneiro. É melhor do que o nosso, capitão. Pode ir. Sim, senhor. Você também. Proceder com o meu nome. Toma, coma. Alguém mexeu nisso antes de eu? Foi um exército brasileiro. Estão querendo saber se você está comendo direito. Fico. Está comendo na rua de Juju. Nem se nada. Tem nada, não, desde... Apoio. Acho que alguém tem que avisar, dona Olívia. Ah, quem, homem? Não tem mais nenhum cabra na fazenda, tá tudo no jatobá. Só sobraram os roceiros e os homens de tirar leite. É, com isso não dá pra contar. Dá mesmo. Mas tem você, né? Ah, eu não posso ir lá desde... E se Juju voltar? Quem vai tomar conta dela? Você? Ou você ou o exército brasileiro não vai deixar, não é mesmo? Pois é, você meteu. Você meteu. Você meteu. Vem aqui, eu. Eu. Ah, é você, Baiana. Eu sei. Oh, minha Baianinha. Oi. Ah, pois que Dom Sebastião não me abandonou, não, Baiana. É. Eu ainda não entendi. Qual Dom Sebastião é esse aí que tu fala? Se é ali o Dom Sebastião de verdade ou se é aquela lacraia dos diabos que enganou você, ó, debaixo do meu nariz? Oh, Baiana. Só existe um Dom Sebastião que foi aquele que me nomeou enviado dele, filha. Certo? E esse continua me ajudando, Baiana. Se vocês não foram a ele, a essa artúria estava lá na cova comendo capim pela raiz. É, ó, pois, eu quero que você saiba que em ter, em ter, Dom Sebastião pode abandonar você. Mas a tua Baianinha aqui não abandonou, não. Eu vou entrar no inferno com o meu homem. Ô, Baiana, me diga uma coisa. O quê? Você tem notícia dos meus cabras? E, ó, tem os que fugiram e tem os que não fugiram. Os que não fugiram é todo de fontes pichado lá no chão da delegacia. Ah, pois, então se tu não me diga o nome desses não, sabe? Não me diga, não, senão eu vou querer cismar e eu tô muito nervoso. Eu não tô podendo cismar, sabe? Mas, ó, ó, Sebedeu, eu acho que os que fugiram volta. Tu acha que ele é Baiana? Tu acha que, ó, pois, porque eles não é pouco, né? E eles, eles, eles querem o imperador deles de volta, né? Mãe, o que foi, o que foi? Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ué, e eu queria agradecer tudo porque o Tenente fez pelo urbano, protegendo nossa fuga. Já meu padrinho pade-se isso. Mas era só que se faltasse, Irano. Tu vira amigo de macaco. O Terano depois de grande ficou frouxo. Pra prender gente valente como urbano de tirano é só prendendo pela amizade, não é? Ah, chefe, olha. Tenente, Tenente, acho que roubaram um depósito de armas e mataram soldado. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.